Bolsa O passado não foi o bastante Pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém Que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar Meu mundo caiu E me fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem Pena de mim Não sei Se me explico bem Eu nada perdi Nem a você Nem a ninguém Não fui eu Que caiu Sei que você Entendeu Sei também que não vai Se importar Se o meu mundo Cai Eu que aprendo A levantar A gente briga Diz tanta coisa Que não quer dizer Briga pensando Que não vai sofrer Que não faz mal Se tudo terminar Um belo dia A gente entende Que ficou Sozinho Vem a vontade De chorar Baixinho Vem o desejo Triste De voltar Você se lembra Foi isso mesmo Que se deu Comigo Eu tive orgulho E tenho Por castigo A vida inteira Pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia O que eu sei Agora Eu não seria Esse ser Que chora Eu não teria Perdido Você Se eu soubesse Naquele dia O que eu sei Agora Eu não seria Este ser Que chora Eu não teria Perdido Você Eu não teria